E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro, eu tô aqui com mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo uma série nova pro canal aqui. Vai ser uma série normal de sobrevivência do Minecraft Pocket Edition. Mas no caso, o que acontece? De vez em quando eu vou trazer umas participação aqui, como o John Master Games, um outro colega meu, o TC Player também vai jogar. E de vez em quando eu vou colocar acrescentar mods. Nesse primeiro vídeo, no segundo provavelmente também não vai ter, mas então é isso. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui série, tá ótimo. Semente, vamos lá aí. Sempre que eu faço isso eu dou semente ruim, mas vamos lá. Como eu disse. Ih, galera. Nossa, eu tô com a Alex. Galera, já voltem. Voltei, galera. Já troquei pra minha skin. Ih, beleza. Entramos. Setinho já tá no tamanho bom. Beleza. Deixa eu aumentar o som aqui, galera, porque tá baixo. Tem que tirar o vibrar quando quebra blocos também. Beleza. Tchau. 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 Ai, é chato pegar madeira, viu? E eu acho que vou fazer a casa aqui mesmo, hein galera? Deixa eu ver quantas madeiras que vai dar. Beleza, eu faço uma craft table, faço... Hum, tá, vou fazer 4, 8, 12, 16, vou fazer 20 ticks. Abro a craft table. Careta de madeira. Madeira. Galera, me desculpe se vocês acham que eu tô desanimado, eu tô com muito sono, vocês não têm noção. Tô pensando. Tô pensando. Tô pensando. Tô pensando seriamente se eu faço a casa de pedra ou de madeira. Eu vou fazer usando os dois materiais. Pronto, já tá decidido. E bom, galera, pra começar, um dos objetivos dessa série vai ser fazer uma mansão gigante. E de preferência que eu usando aqui ela seja também muito alta, a ponto de chegar ao limite de altura do mundo. Então, vocês já sacaram a dificuldade, né? Pá, cadê pá? Aí, pá. Bom, falta... Bom, eu vou usar, mas não agora. Vou usar fornalha, fiz três. Baús. É, vamos lá. Ah, é. Eu quero fazer a casa sem porta. Pronto. Deixa eu arrumar meu inventário aqui. Beleza. Deixa eu ver. Fazer a base aqui, galera. A base, deixa eu ver. O chão vai ser de madeira, a base vai ser de pedra. Pedra e agulho, no caso. Depois, offline, eu vou limpar essas montanhas. Vai ficar limpinho aqui. Vou fazer um quarto só pra os baús com a terra também, né? Porque vai ser muita terra que vai tirar. Pera aí. Nossa. É só o primeiro bloco que é de pedra. Pensa lembrando, galera. Eu disse que vai ser uma mansão. Significa que vai ser grande. Não significa que eu vou pegar o bloco de quartzo. Não, eu vou pretendo, mas, né? Não dá, não é fácil. Bom, não pra mim. Eu não acho. Entendeu? E eu tô vesgando aqui. Bom. Aproveitar que aquela maçã tá ali, né? Porque daqui a pouco nós vamos morrer de fome. E não dói. Não dói, não rola. Nossa. Vocês perceberam que eu tô com sono, né? Falei que eu tô com sono, é porque eu tô com sono. Aliás... Oi, ovelha. Achei que você não tinha dropado lá. E pra que eu tô batendo no secamão? Cadê você? Achei. Nossa, foi um só. Tadinha. E aí, porquinho. E aí... Deu a poca alha, né? Porquinho vagabundo. Bom, a minha cama já tem. Agora eu já vou pegar As fornalhas que eu fiz uma vez Vou botar uma delas aqui Pra que que eu tô botando fornalha? Nem sei, viu? Não tem comida Pra eu fazer Bom, deixa elas aqui mesmo Vai ser o lugar de base Delas Quer dizer, no momento Deixar tudo preparado Pra hora do soninho Beleza, eu sei que eu só posso dormir a noite Vai pegar pedra Deixa eu ver quanto de brilho que tá o Minecraft Não, essa sensibilidade não mexe Brilho Muito melhor Deixa eu ver Agora eu vou pegar mais madeira ali, galera Bom, o primeiro episódio, primeiro, por dois motivos que vai ser chato Chato assim, vai ser meio monótono Primeiro, eu tô com sono Mas eu tinha que fazer um vídeo hoje Quer dizer, hoje não É hoje, ainda é hoje Segundo O primeiro episódio, geralmente, é só pegar itens mesmo e tal Não vai ter nenhuma coisa interessante, vamos dizer assim Eu acho, né? Nunca se sabe Às vezes, que nem aconteceu com o bugadão do meu server lá que eu tava jogando com o Kirito Aparece algum doido aqui Não tinha noção do que aconteceu, quer dizer Quem viu, sabe o que eu tô falando Quem não viu, tá boiando até agora, hein? O que ele tá falando? Então, vocês procurem no meu canal aí Multiplayer no meu server Fiat Kirito Tá ficando a noite Bom, é Vou botar as coisas pra assar ali Essas madeiras, tudo que eu peguei A maior parte vai ser pra assar Aí eu consigo tocha Deixa eu ver 23 carvão é muito Fazer promessas de bétula Eu não vou Utilizar para Não, eu vou utilizar Mas é pra como Ah, quando tiver carvão suficiente Eu Paro de assar, tá ótimo Beleza Boto os dois baús aqui Beleza Então, deixa eu ver Tá no difícil, né? Agora tá no difícil Bom, galera Pra essa que eu já vou morrer de fome aqui Daqui a pouco vai aparecer mob Eu vou só terminar de fazer o molde da casa E Aí vai ser isso Por enquanto, né? Podia aparecer algum zumbi com armadura aqui, né? Matava ele, pegava a armadura pra mim Ai, saco Bom, ah Acho que eu vou dormir aqui Então eu Vou ficar com o vídeo por aqui, galera Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreve no canal Se inscreva no canal dos parceiros Eu também Passem meus outros vídeos e Ah, vejam eles lá Se vocês gostarem Clique em gostei neles também Então é isso Falou Tchau Até o próximo vídeo dessa série Que provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal Falou Ah, peraí De quem? De quem? Não, 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 não Ah Não Deixa eu terminar meu vídeo É isso, galera Falou Tchau